Fala aí galera, você que como eu, louco pro drywall. Pessoal, eu tô aqui com o Sérgio, né, alguns de vocês aí já devem até conhecer o Sérgio. O Sérgio era vigilante, né isso Sérgio? Isso, professor, vigilante, e depois eu larguei a profissão pra me dedicar ao drywall, e graças a Deus hoje minha vida mudou da água pro vinho. Glória a Deus. E eu, pessoal, eu fiz questão de gravar esse vídeo aqui com o Sérgio aqui, por quê? Porque o Sérgio, tu já fez um monte de curso, né Sérgio? Porque fora com a Alahoc Revestimentos, você já tinha feito curso em outras instituições, não é isso? Isso, isso, isso. E eu, Sérgio, eu tenho uma admiração por você, por quê Sérgio? Porque eu vejo que você é um cara que vê importância no aprendizado. Sim. Isso é que fez com que você fizesse obras tão bonitas, porque... Pessoal, tem uma obra aí, eu vou ver se eu coloco aqui no vídeo. Enquanto eu tô conversando aqui com o Sérgio, você coloca uma obra aí que o Sérgio mandou, uma obra linda, 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 e uma obra perfeita, acabamento perfeito. Você acha que foi, é isso, essa vontade de aprender que fez você ter sucesso? Sim, sem dúvida, sem dúvida, professor, sem dúvida. Porque a gente, não é só vir pro curso, é assim, terá mesmo, interagir, pedir explicação, tirar todas as dúvidas. E estudar, né, Sérgio? A gente estudar, inclusive. É, eu costumo dizer que a gente aqui perto do professor tem que ser como uma esponja. Tem que sugar o que puder dele. Tem que ser no limite mesmo. Pô, pessoal, olha só. E hoje o Sérgio tá aqui fazendo mais um curso, curso de porta de correr presencial, né, Sérgio? Isso, isso. Então, pessoal, fica aí a dica. Se você quer se dar bem, o Sérgio saiu de uma profissão, que era uma profissão de vigilante, não tinha nada a ver com obra. Sim. E hoje ele tá aí trabalhando no mercado, graças a Deus fazendo bastante obras. Mas por quê? Porque ele levou a coisa sério. Ele se dedicou, ele estudou, e ele tá estudando, ele tem buscado. Uma coisa, o Sérgio já fez várias obras, mas de vez em quando tá fazendo algumas perguntas, né, Sérgio? Isso, certo. Pode fazer isso, pode fazer aquilo. Tá sempre pedindo uma orientação. E isso aí é importante, pessoal. Pra quê? Pra fazer um trabalho e fazermos um trabalho bem feito. Sérgio, parabéns, tá? Obrigado. Muito obrigado. Obrigado, senhor. Deixa uma palavra aí de incentivo aí pra galera. Pessoal, você que quer aprender uma profissão, vem pra cá. Revestimento Larroque. O professor Larroque, ele não tem limite. Vamos te falar assim, você faz um curso aí fora, você tem aquele contato com o professor, com o instalador, ali com quem tá supervisionando o trabalho, o curso, mas terminando você não tem mais aquele contato. Aqui não. Você mantém o contato com o professor e dá essa liberdade pra gente. Você na obra, você pergunta, você sempre tá tirando dúvidas. Isso aqui é primordial, é o diferencial do curso aqui do professor Larroque, é isso. É essa liberdade que ele nos dá, de a gente tá sempre tirando nossas dúvidas, ele sempre pronto a esclarecer. Legal. Obrigado aí, Sérgio. Verdade. Isso é importante. A gente não... Nós não formamos alunos, nós formamos amigos. Obrigado, Sérgio. Fica com Deus e um abraço pra todos que, como nós, somos loucos por drywall. Mas, olha aí, Sérgio. Eu que agradeço, cara. Obrigado. Obrigado, senhor. Obrigado, Sérgio.